Tipo, o Bruno naquela altura e o Nagrelha estavam em Benguela e assim que eles chegam, decidiram gravar essas tais músicas que eu já mencionei aqui, que foi o Comboio 1, Vou Adançar e É Você Mais. Tipo, eram músicas que a gente mesmo, é de nossa autoria. Então, naquela altura, essas são coisas que estão dentro do baú, se não que nem sequer me questionou, coisas do gênero. Eu não vi a causa de ter um Comboio 2, e que se tivesse a ver o Comboio 10 ou o Comboio 2, não faria sentido eu não participar no Comboio 2. E aí, acredito que o Comboio 2 só catapultou mais do que foi naquela era que a powerhouse, Mano Jão Rola também para o Osfo, a quem nós devemos muito mérito, porque ele foi uma só que acreditou muito em nós num momento de muita especulação concernente à nossa vida. Após se desfiou, tivemos aquele momento de consternação, a amizade acabou por falecer, morto pelos membros da Ordem do Ministério do Interior. O Bruno é paciente, sem combina, sem conversação de nada, o Bruno anuncia aquela cena. Ah, foi o Bruno que fala, é o novo membro. Sim, é o novo membro. Só quando ele não faz um áudio, que na qual me deixa um bocadinho indignado. O Niga diz que, nesse mesmo ano, ele diz que o Chukapa, ele diz que os Lambas é um grupo tradicional, que na qual para se fazer parte não basta só ter talento, é preciso fazer para crer. Mano, a gente tem talento. Agora eu me questiono, o que é que eu preciso de fazer, o que é para estar dentro dos Lambas? Mano, a gente tem talento. Geraldo. Não chuca louco, mas homem, show. Não sair batido. Ah, 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 ah. Não sair voado. Ah, 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 ah. Não sair batido. E aí pessoal, muito boa tarde. Estou aqui, é o Kelly Stress, o meu convite de hoje é o Manu Chu Kappa. Estamos aqui no Sambizanda, estamos aqui no Sambizanda e hoje tirei o dia aqui na placa do Vigilando, esqueci, um próprio saiu do Vigilando. Quero amar também, um próprio saiu para o Vigilio Bravo, foi quem me deu a ideia de fazer essa entrevista, o Vigilio também é residente aqui, acho que é do Ferro Campo, meu colega de serviço, e fez-me lembrar da ideia, pá, vamos entrevistar o Chu Kappa. Eu para cá já tinha pensado nisso, mas faltava agendar, então agendamos, estamos aqui, por todas as câmaras está o Luther P. E, Chu Kappa, muito boa tarde. Tivemos juntos a última vez, foi na Cidadela, no funeral de Una Grelha, como é que estás mano? É pá, antes de mais, saudações cordiais aos caros internautas da tua página, aquele estresse. Quer dizer que nesse instante, saudavelmente, me encontro bem, estou bom, e concernente a minha vida artística, nesse preciso momento, estou a gerir a minha carreira solo, estou a bom porto. A bom porto. O Chu Kappa, o Chu Kappa sempre viveu aqui no Sambizanda? Sempre, e não me vejo a sair daqui, a não ser que a vida me proporciona, há grandes mundos, quando a gente fluita, nem sempre está em locais que quadunam com todo método de vida com outras possibilidades. Ou és mesmo o do baião? É, propiciamente do baião, quer dizer, baião há dois baiões, o baião grande e o baião pequeno. Nesses momentos, desde então, eu vivia o baião pequeno. Ok, qual a diferença entre o baião grande e o baião pequeno? Como já se diz, o pequeno é sempre mais pequeno, o grande é que alberga a maior popularidade. É a via principal do setor mota, que é a nossa rua principal. Chu Kappa, o teu nome do bilhete qual é? O nome do bilhete é Orlando Leonel da Costa Feio, filho de Maria Policarpe, João da Costa Feio e José Carlos Guimarães Forreira Nunes. Ok, boa boa. E quando é que começas então a tua vida artística? Sempre foste turista ou também ligaste outro estilo? Não, pra ser sincero eu comecei como bailarino. Foi? É, bailarino. Eu fui bailarino de um bailarino, do irmão do Putumongo, que é bailarino do Nagrelha, o cabelo pintado, o vermelho. O irmão do farbado é dele Lilás, o Longua que é o vermelho. O irmão dele mais velho foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas na nossa a trabalhar com o mundo da arte, concernente ao futuro. como se chama? Brangados de Jamano fala também para ele. Eu comecei com o muchacho dele, ele teve um leque que na qual dançávamos eu e o Veneno, que é o Dadão. Já fazíamos uma dupla, mas eu entro para o mundo da música quando eu vi e ouvi o Como Todas a cantar. Ok. Eu vinha e fazia capelas do Como Todas e que na qual uma moça parou-me e questionou, opa, tu és o Como Todas. Eu disse, não, não sou o Como Todas, mas a moça entrava, tipo, duvidava, não, brigava, porque eu tinha que ser o Como Todas. Então, desde aquele momento que passaram a me confundir com o Como Todas, eu achei um momento propício para fazer com o Duro e aí já não parei mais. E como é que foi o nome Tchucapa? Tchucapa. Tchucapa, como sabe, é uma... baseamos-se na expressão de Tchucapa. One Tchucapa, é o One Tchucapa. Na qualidade, eu ser um... um artista que se destacou no mercado com o nome do Como Todas, que anteriormente o nome do Como Todas era KT. Então, eu tive que abreviar, tipo, se era KT, criei duas capas, mas propriciamente me inspirando mesmo do Como Todas. Mas esse nome foi atribuído por um rapaz que nesse momento já não faz parte dos vivos, que é o Scooby Doo, que foi um... um rapaz que trabalhou muito comigo desde o princípio da minha carreira. Que Deus o tenha nesse momento. E foi aí onde veio esse nome de Tchucapa. Agora, qual foi a tua primeira música? A primeira música? É a primeira música. Primeira vez que eu entrei em estúdio, eu gravei um Tchucala. Era naquele período que havia muita febre de Tchucala. Havia um Tchucala da Fofandó. Havia o... o Vara Vara Loisa do Como Todas. Havia o Vara Vara Loisa do Puto Baió. Um rapaz que também teve muito sucesso aqui no nosso distrito de Samzang. Acredito, um dos primeiros artistas no Samzang a ter uma música a tocar a nível internacional. Mas a minha primeira música foi gravada no estúdio DJ Selenium. Naquele momento ainda não havia IC, era mesmo direto. Tu gravas e independentemente de tiverem erro, até eles me entregavam assim daquela maneira. Lembro-me do título, era o Tchucala. Era feita a sensação de animação, mas lembro-me bem, foi o Tchucala. Primeira minha música gravada dentro de um estúdio. Aquele momento não se fazia muito capela, tipo estrofes, mas era assim... Tchucala, 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 assim, no gueto, lá na banda onde eu vivo, quem é que gritar duvido, sou 100% agressivo, pergunta no DJ BQ, ele embora é que manda, era mais ou menos essa vibe assim. E daí, tu fazes parte do grupo dos Lambas? Essa é uma cena que há uma disparidade aí. Tipo, eu quando falo dos Lambas fico muito emocionado. E aí fico sem palavras, porque os Lambas têm fãs muito fiéis. Muitas das vezes quando há pessoas que falam concernente a vida dos Lambas e acham que quando a gente fala a realidade a gente quer degradar, tipo o nome que o Lamba meteu no sky. Mas nada disso. Primeiramente quero dizer que estou aberto aqui para falar de tudo um pouco e falando concernente aos Lambas. Os Lambas foram o grupo a quem me meteram a ser um artista com views, tipo um artista reconhecido em termos cultural. E aí, eu nunca me considerei dos Lambas, mas me considerei, tipo, alguém que os Lambas têm como um braço direito. Porque se nós fazemos uma estatística, que é um cálculo básico, os Lambas estão com quatro águas no mercado. Nesses quatro águas só tem por aí quatro a cinco participações. Então isso para mim já mostra que, tipo, nunca fui alguém que trabalhou intensamente com os Lambas. Mas desde já é de salutar, é de respeitar, é certamente ao Nagrelha, que Deus o tenha nesse momento. Porque ele foi a pessoa que apostou em mim, acreditou no meu potencial. Foi ele que me fez o primeiro convite para mim gravar a primeira música com os Lambas, que foi o Comboio. Comboio 1. E aí, que nesse mesmo dia nós gravamos três músicas. Gravamos o Comboio, gravamos É Você Mais e gravamos O Eu Vou Adoçar. Só que na qual o Comboio foi a música com mais destaque. Mas eu respeito todos os integrantes de Lambas, a partir dos bailarinos, ao concernente ao compositor e não só. Outros, acho que sempre tiveram a trabalhar araduamente para os Lambas. Mas eu propiciamente, eu nunca me considerei como dos Lambas. Mas fala-se aí, quando fala, tio capa, tio capa dos Lambas. Óbvio, porque nós somos como se fossem irmãos. Não somos descendentes da mesma mãe, mas somos descendentes do mesmo bairro. Tipo, os nossos pais são como se fossem família. A gente cresceu tirando amizade, chefão de ló. E aconteceram pessoas que não residiram no samzang. Acabaram por familiares, ao viverem dentro da mesma zona. Acabaram por se tornarem as nossas próximas. Mas é como tudo, né? A gente se assemelha muito. Acredito que é por causa disso. Nós trabalhamos pela fase de base. Acredito que a primeira música dos Lambas mencionou-se o tio capa. A segunda mencionou-se o tio capa. Então, isso são coisas que muitas vezes assemelhavam-se que o tio capa é parte dos Lambas. Mas, para mim, é muito normal que as pessoas tenham esse conceito. E já nesse momento, falando propiciamente a partir do teu canal, que eu aqui nesse momento vou assumir que eu sou Lamba. Eu sou Lamba. Eu sou Lamba. Porque, graças aos Lambas, eu sou o tio capa. E graças aos Lambas, eu pusei em locais que talvez eu possa pisar, mas tenho que trabalhar ainda muito. Então, Lamba sua de hoje, Lamba sua de amanhã e Lamba sua de para sempre. Conta-me um pouco do processo, de como foi gravar aquela música do Comboio 1. Naquela altura, a amizade estava detida já? E a amizade estava presa. Como é que foi esse processo? O que te chamaram? Era o Nagrelha, o Bruno e entraste tu. Como é que aconteceu isso? Explica-me como foi esse processo. Foi assim, uma amizade naquela altura foi incriminado injustamente por um jovem que tinha o mesmo nome. E aí acabou por chegar até a comarca. E aí quando ele teve a comarca, o grupo ficou assim meio destabilizado. E aí me lembro como hoje, eu sentado mesmo lá na banda, vinha o Nagrelha com o Bruno. Naquela altura nós andávamos sempre em números, tipo como se fossem dancers. E aí estávamos sempre em números, número de 10, número de 15. E aí nos dizia, Nagrelha me para e me dizia, mas nós vamos gravar uma música e queremos que tu vai conosco. E aí fomos para o estudo do DJ Vambúrguer. Na volta me manda já um ralabeco. DJ Vambúrguer, irmão do DJ Satélite. E aí, que eram as Seres Produções. Chegamos para lá, cuspimos a cena. E aí, tipo, a gente naquela altura gravava as músicas como se fosse brincadeira. E aí depois de um mês, bem me lembro, as pessoas falavam muito daquela música. Mas tipo, a música já tocava em outras áreas. E aí tardou em tocar aqui nos distritos, mano. Quando aquela música passou, vazou, mano, foi uma alegria enorme. Porque eu vinha fazer Kuduro muito antes dos Lambas. E quando os Lambas começaram a tocar por razões deles serem meus, muito próximos, aí só as interrogavam. Mas como é que pode? Tu cantas há muito tempo, tu tens potencial. Esses rapazes agora chegaram, conquistaram o mercado. E eu também ficava assim, meu, meu, meu triste. Mas depois do Negrelha fazer o convite e a música tocar, mano. Eu aí, eu vi que não. O meu lugar mesmo é aqui nos Lambas. E aí eu trabalhei esse todo o tempo com os Lambas. Tipo, a gente não trabalhou... Há um internamento, mas eu tive em todos os processos que os Lambas tiveram. A não ser esses últimos álbuns que os niggas tiraram individual. Eu tive sempre com os niggas. E eu desfrutei em grandes momentos da música, como já tiveram dito há bocadinho. Foi tudo concernente os Lambas. Então, não tem como eu não respeitar os niggas, os big bros. Tens como fazer uma parte da música, porque, se calhar, as pessoas não estão-se a recordar. Porque houve, primeiro, tem o comboio 1. Depois, vou querer falar como é que vai... Não estava nessa música, mas quero que, como eu conheço toda a história, que me contes depois como é que foi para o comboio 2. Então, quero agora, antes, uma parte dessa música, porque as pessoas não se lembram. É mais ou menos assim. Meu na grelha, duvidaram do meu talento. Eu venho a procurar com o tempo. Pra ter fama é questão de tempo. Eu venho atrás do microfone. Vou cantar e vou conquistar nome. Vou fazer bailar toda a gente. Inclusive o presidente. De tanta rima, fui graduado para ser o vosso tenente. O Mosquelo, vou separando dica de rima. Nós somos quentes. Chamou baixinho, tabatiza. Baiano já sai na revista. Dididrão comanda a cidade. Dança também é da sociedade. Tem o idade, capacidade de comandar toda a cidade. Comanda, tá a vir, é comboio. Comenta então. Chugá, pá. Agora, essa música, explica uma coisa. Tu, Eilson Amizanga, estás por dentro. Nós estamos por fora. Somos consumidores e fãs daquilo que é o Movimento Cultura. Estamos agora nesse movimento de ir buscar essas histórias com pessoas como tu. Excelente movimento para esclarecer melhor. Algumas coisas. O Comboio 1, antes do Comboio 1 ele já gravava. Os lamas já gravavam. Já, já, já. Mas o Comboio 1 é a música que fez de... Já, já, já. O Comboio foi a música que a gente ganhou o topo do Rádio Luana naquela altura. Mas era a música que... Cataputou. Cataputou os lamas. Já, cataputou. Mas foi o Comboio 2, porque... Mas espera, vai chegando o Comboio 2. Primeiro, o Comboio 1 foi tipo a faísca. Já, já, já. Tipo, o Comboio 1 foi uma composição tipo de cada artista. O Bruno naquela altura e o Nagrelha estavam em Benguela e assim que eles chegam decidiram gravar essas músicas que eu já mencionei aqui. Que foi o Comboio 1, Vou Adoçar e É Você Mais. Tipo, eram músicas que a gente mesmo... É de nossa autoria. Ok. Já, então, naquela altura... Essas são coisas que estão dentro do baú. Nunca nesse tempo questionou coisas do gênero. Então... E o Chef Andlow, ele sugere que haveria de se gravar um Comboio 2, porque ele quis mesmo estar a cargo da composição. Ah, na primeira composição, o Comboio 1, cada um de vocês... Já, já, já. Desde então, eu fui sempre mentor das minhas próprias letras. Atualmente, como sabes, as demandas da vida, exercícios dali, fazem com que a massa cinzenta muitas vezes fica meio desequilibrada. A mentinha. Já, já, pois a mentinha. Já, mentinha. E, já, então, atualmente eu tenho trabalhado com alguns compositores, assim como o Gal Gal. Eu também digo que estou aberto a qualquer tipo de compositor, de que componham letras que eu consiga... Tem um termo aí, como é que se diz? Interpretar. E aí, eu trabalho, eu não sou daqueles artistas que, tipo, tem esse tabu que, tipo, não posso cantar música de qualquer compositor ou de qualquer artista. Então, foi aí onde é que se nasceu o Comboio 2. Já a composição, tudo composição... Composição, tudo Andlow, Chef Andlow, Chef Andlow, quem... Mandou umas trofas, acho que é umas trofas do Comboio 1, que entra num... Não, não. Se a calha é só um pequeno trecho, um pequeno trecho da astrofe do Bruno, se eu só bem me lembro ou não me lembro, e aqui entra no Comboio 2. Mas eles sentiram, sentiram que, pá, que essa música, o 1, já parecia ter pernas pra andar, então... A minha questão é também, pá, tentar explicar aos dois. Eu, 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 eu. Fez-se 1, como é que surge a coisa de fazer o 2? Vai se procurar, sei que foram procurando... De Jesus. Como é que surge a coisa de fazer o 2 desse? Já tinha, já tava... Olha, pra ser sincero, eu não vi a causa de ter um Comboio 2. E que se tivesse a ver o Comboio 10 ou o Comboio 2, não faria sentido eu não participar no Comboio 2. Entendeu? Porque naquela altura o Comboio 1 era uma febre. E aí, acredito que o Comboio 2 só catapultou mais, porque foi naquela era que a Powerhouse, mas nos deu um relatamento para o Asfô, a quem nós devemos muito, muito, muito mérito, porque ele foi uma sua que acreditou muito em nós, num momento muito... de muita especulação concernente à nossa vida. E aí, eu não sei, eu, concernente à causa que faz com que grava-se Comboio 2, eu até nesse momento não consigo descrever. E aí, mas eu... Sem palavras, sem palavras. Não tenho muito para argumentar com certeza. Mas aquilo depois foi o bom que deu. E depois também culminou no Comboio 2, no passamento físico, no Amizade. Pós, 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 pós. Porque ele... Ele não participou no Comboio... Não participou no Comboio. E depois ele se desfiou. Ainda não se desfiou. Não se desfiou, pós. E no Coisa depois falece. Não, é assim... As minhas faculdades estão, 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 estão fãs nesse momento, é assim. Quando se grava o Comboio 1, não se faz tipo 6 meses nem 4. Grava-se logo o Comboio 2. Ok. E aí, depois do Comboio 2 sai, é que sai o se desfiou. Então como é que coisa? Ele se desfiou, ele fala, não participei do Comboio. Não, se desfiou não. Sai o... Como é? Qual é o título daquela outra música? Porque depois do Comboio, o Amizade ainda grava uma música. Depois do Comboio, só o nome... Qual é a outra música? Não. Tagozá, ele faz depois de sair da comarca. Ele grava primeiro, aguenta o barulho. Depois faz o Tagozá com Bala 10. Já que é um niga que pertencia à staff dos Sadans. Eles faziam links com os Alameda. Já, mas a música me foi na mente. Se desfiou... Se desfiou... Se desfiou... Pois é após do Comboio, ele sai da comarca e depois é que se grava essa música. Que é o Se Desfiou. Após o Se Desfiou, tivemos aquele momento de consternação. O Amizade acabou por falecer, morto pelos membros da Ordem do Ministério do Interior. Já, 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 já. Ok. E depois, recentemente, no nome do Fly Squad, anunciam que o Chukapa seria um novo membro dos Lamas. Como é que fica essa história? Explica essa história. É para tu verem. É como eu te disse. Eu... Não tem como eu não me... Tipo... Me sentir privilegiado pelo foco das pessoas me terem como dos Lamas. Mas como acabais de desfrizar aqui e eu disse há bocadinho. Eu me apresentar como um novo membro. Já vês, né? Quer dizer que se eu fizesse parte, não teria a louca de apresentar como um novo membro. Pois. Então, é por aí. Aquela cena foi assim. Foi o seguinte. A gente estava na banda. E eu estive a curtir com os bailarinos. O Putongong, o Puto Sabado. O meu gol também, mano, o João Rala. E aí... Ele despercebidamente, ou nós despercebidamente, íamos aqui para o Prédio Olivo. E na qual o Andeló liga para o Fobad e diz que eles deveriam encontrar-se. Mas o Fobad, em um instante, disse que estava comigo. Mas neste mesmo dia, eu tivesse falado com o Andeló ou ele me antecipou que a gente poderia estar num show que seria no centro da cidade. E aí, é uma desportiva. Eu vou com os canucos, na qual apareceu uma boleia. Fomos. No local onde fomos, foi uma festa. Uma festa de uma criança. Só não me lembro o nome da mesma menina que completou um aniversário com o aniversário dessa menina. E aí, chegámos para lá. Já ficámos lá por aí algumas... Por duas horas. E aí, nós, a fazer o trajeto para casa. Eu sei que o Andeló disse. Olha, vamos passar para o Fly. O Fly, vamos. Eu comecei que aquilo é um... É uma cena... É um concurso de hip-hop. Via que não tinha lógica. Tipo, nós como... Não é que não tinha lógica. Ele disse que haveríamos de ir lá prestar homenagem. Eu achei que a gente poderia ir lá dizer algumas coisas. E depois poderíamos voltar. E aí, chegámos para lá. Eles conversaram com o Fly. Porque naquele momento, eu nunca tinha link com o Fly. Eu conheço o Fly desde o puto. Mas nunca tive... Tipo, nunca falávamos. Nunca tivemos... Lero, lero. E aí, então... E aí, sei que os niggas viram para mim. Disseram. Vamos ter que fazer homenagem a Ana Grelha. Mas vamos cantar. E aí, não. Até minto. Não disseram que vamos cantar. Fomos para o palco. Quem tocava naquela altura era o Lutonda. Só sei que quando subimos do palco, falamos alguma coisa. O Lutonda coloca o comboio. Comboio 2. E aí, toca, toca, toca. Depois a bato tocar. O Bruno, repá, sem combina, sem conversação de nada. O Bruno anuncia aquela cena. Ah, foi o Bruno que fala do novo membro. E aí, o novo membro. E aí, aquela cena... A princípio, teve muita... Muita... Muita controvérsia. Porque na Grelha tinha acabado de falecer em menos, tipo, de um mês. E aí, o pessoal, tipo, blasfemeava. Por que que pode? Na Grelha morreu agora. Como é que apresenta um novo membro? Mas como já havia pessoas, internautas, que sabiam que eu já andei muito tempo com os damas, tipo, tentavam sensibilizar. E aí, depois... Depois de um dia, o André liga pra mim, a dar-me a parecer que quis fazer um áudio concernante da minha pessoa. E a dizer que pra Manoá necessitar de fazer um áudio ou falar sobre a tua pessoa. Só que quando ele não faz um áudio, que na qual me deixa um bocado indignado. Tipo, o Niga diz que... Nesse mesmo áudio, ele diz que... O Chucapa... Ele diz que os lambas... É um grupo tradicional. Que na qual, pra se fazer parte, não basta só ter talento. É preciso fazer pra crer. E aí, eu quando vi esse vídeo, a princípio, tipo... Achei normal. Mas depois de eu... De eu começar a rever o vídeo, eu achei, tipo... Que eu tava ali, mas tipo, tava a me pendurar. Então... Achei melhor me colocar no meu devido lugar. Nesse mesmo momento... Há muita gente que tem informação que eu não participei no Lamento do Nagrelha, que é o andamento da Napa, porque eu estive fora do Namíbe. Mas não é propiciamente que eu não cantei porque estive no Namíbe. De facto, eu estive no Namíbe. Porque, primeiramente, é que... Após eu ver aquele vídeo, eu me senti muito diminuído. Mano, a gente tem talento. Agora eu me questiono. O que é que eu preciso de fazer? O que é pra estar dentro dos lambas? Já não sei. Se os lambas é um grupo artístico, que na qual o people sabe, ou o people guide sabe, que é o... Tipo, já. Ou só uma broca que foca qualquer tipo de parede. Quando se trata mesmo de Kuduro. Eu sei que a gente, quando faz alguma coisa, é óbvio que a gente tem que se gabar, que a gente faz bem. Independentemente de fazer bem ou mal, eu sei que a gente nunca vai falar ou faço mal. Mas eu sei que os ouvintes, os caros espectadores que vão ver essa cena sabem que eu sou um bom Kudurista. E aí, ouvindo aquilo, eu me senti mesmo muito, 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 muito baixo, 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 baixo. Com um carisma muito baixo. Razão pela qual apareceu uma proposta de trabalho. Até foi um... Como se diz, um frete. E aí eu basei fazer. Mas os niggas, em nenhum instante, tipo, me comunicaram. Tipo, mano, vamos fazer o andamento do Nanau Lamento na Grelha. Pra onde é que tu estás? Como é que vamos fazer? Queremos a tua capela? Nunca me comunicaram. Não me disseram nada. Eu, na rede social onde eu estive, acompanhava. E me senti também muito diminuído. Quando eu vi que, tipo, os niggas gravaram naquela cena e nem sequer me focaram. E aí, tipo, eu via os comentários quando publicaram coisas do gênero. E havia sempre pessoas que perguntavam. Vem para o Tchucapa. O niggas que vocês apresentaram. E aí, então... E havia quantidades divergentes aí. E o Bruno e o Ander. Bruno quis uma coisa, o Ander quer outra. Até concernente se há disparidade entre o Bruno e o Ander, eu não sei. Mas eu sinto que... Eu sinto que o Ander é quem tenta fazer braço de ferro. E não sei. Eu nunca tive choque com niggas. Nunca tivemos desavenças verbais. Se tivemos, peço já aqui minhas sinceras desculpas. Não sinto que... Até um bom... Um niggas que não tem uma visão tão ampla consegue ver que o niggas tem criado bloqueios. Mas eu não vejo... Não vejo qual é a causa. E aí... Eu mantenho muito tempo calado, conservando esse assunto. Mas há muita especulação. Há muita gente a me perguntar. Ou há gente a dizer que tipo, é quem estou armado. Porque não, não quero fazer parte do grupo. Mas nada disso. E eu até meti uma proposta. Eu até dei uma entrevista na Platina, na qual passo já promo. Que eu disse... Eu estou aberto. Trabalhar com as lãs para mim vai ser algo para mim muito inédito. Porque eu ainda tenho muito para dar dentro desse movimento que é o Kudur. E aí... Para mim é uma muito mais valia. Saber que os Lama já tem uma grande estrada. E ter que dar sequência ao legado do Nagrande. Bruno, para mim, é um dos melhores gladiadores. Concernante a um dos melhores Kuduristas. Para mim, na minha ótica. E aí... Falando... Propiciamente da... Dos Lama. A que se refere só. A... A minha permanência nessa cena. Eu já não me vejo porque... Eu nesse momento vou fazer minha carreira solo. Vocês têm um trabalho novo para o movimento? Tem um trabalho novo. Razão pela qual... Não assinei pela FetMix. Assim... Apenas a gente tem um... Um link verbal. Tipo... Uma conversação verbal. Que na qual eles têm... Têm tentado... Ou estão a... A... A me projetar. Esperando com que a cena tenha um... Um feedback positivo. E ali... Depois... Dessa cena tiver um... Um feedback positivo. Ali que a gente vai... Vai... Vai assinar causas. E... E... Voltando a falar da... Da... Da proposta que eu coloquei ao... Ao grupo. Eu disse que se na qual... Eles quiserem voltar a trabalhar comigo... Há necessidade de a gente assinar causas. Porque sabe-se que... Acredito que a sociedade sabe que... Os Lambas é um grupo que já vem... Somos um grupo que já vem de muita... De muita... De muitas cambalhotas. Todas as vezes já houve aquelas cenas... Porque não... Olho... Dinheiro... Não sei mais o que é. Não tem necessidade de assinar causas. Isso aí. Então... E essas foram coisas que eu... Explanei. E... E aí... Até agora... Os niggas... Nunca nem esquecem... Se proporam... Dizer alguma coisa. Mas... Antes dos niggas gravarem... O videoclipe do... Do andamento do Naná... O... O Bruno ligou para mim... E a dizer que queria falar comigo. E aí... E eu disse na boa. E aí... Tipo ele estava na banda... Eu fazia um work... E aí... Disse que quando eu chegasse na banda... Eu deveria falar com o Nigga. E aí... Cheguei para o Nigga... Questionei de qual era a conversa que ele quis falar comigo. O Nigga não conseguiu desabafar. Disse que não... Temos que falar num outro momento. Eu disse... Não... Aumenta aqui. A oportunidade de estarmos aqui. Ele não conseguiu falar nada... Concernente a... Ou... Eu deduzi que ele poderia me falar coisa... Que tinha a ver com o grupo. Mas também me falou coisa do gênero. Mas no mesmo dia da gravação do vídeo... Não... Um dia antes da gravação do vídeo... O Andaló... Esteve comigo pessoalmente... E... Falou comigo... E disse-me que... Que eu era bem-vindo ao grupo... E... Que haveríamos de sentar... Para falar... Aquilo foi sábado... Havíamos de falar numa terça-feira... Numa quarta... E... Eu... Me disponibilizei... No mesmo dia em que ele me deu o dia... Eu liguei para ele... E ele me disse... Que... Estava num funeral... De um parente... Ou de um amigo... Não me lembro mais bem... E... Mas... Na segunda-feira... Como eu dei... A entrevista... Na... Na... No Platina... Mais uma vez... Faço a publicidade... Também eles têm dado muita garra... Consumente a minha carreira... E a desejar... Mandar um ralabeca... A mamã... É... Numa coisa assim... Não me lembro... O nome dela... E a... O Nigga teve uma percepção... Muito diferente daquilo... E a... Tipo... Ele já não voltou a me contactar... Ligou para mim... A me questionar... Se eu falei... Que ele... Eu disse... Que ele estava a esforçar... O puto Mirelson... A cantar... Ah... Aquele assunto... E aí eu disse... Não, Nigga... Tu tinhas que mesmo... Lá no site do Platina... Que vias o... 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 O style... E se a Calé... Poderias ter a percepção... Da cena... De frente... Daquilo que... Que a pessoa está especular... E depois daquilo... Ele já não voltou a me dizer nada... E até agora eu estou aqui... A razão pela qual eu tinha metido... Essa mesma música... A quem eu gravei... Que tem... O título dele... Estão a ver fumo... Com participação do Coxy... Também manda o João Rala... E a Uniga nunca mais... Voltou a falar comigo... Nunca mais disse nada... Nem o Bruno... Nunca mais... Nunca... Entrar num... Não há feedback... Eu sinto que não há... Há uma... Há um limite... Está vendo aí... E eu desde então... Eu sou uma pessoa que... Eu quando completei... Umas 30 anos... Eu comecei a ter uma percepção diferente da vida... Eu aprendi que não... A gente... Por mais que me cita de alguém... A gente não pode se humilhar... Sim... E principalmente... Quando a gente sabe que tipo... Aquela pessoa... Faz o mesmo tipo de trabalho... Que tu fazes... E há mais tempo... Tenta te criar em parça... Então... Há necessidade de se adustar... Porque quando tu tentas... Ser submisso a um ser humano... Há pessoas que te veem... Que tipo... Tu já não tens alternativa... E eu... Tenho ainda... Dois braços... Tenho vida... Tenho saúde... Estou aqui para trabalhar... Mas desde já... Respeito... O trabalho dos niggas... Andamento naná... Broca... Está fã... Mas me revia... Eu dentro daquela cena... Acredito que seria outra cena... Porque... Eu sou uma broca... Que fura qualquer tipo de parede... Então... Nem como... Mano... Tchucar... O... Novo som... Tens como dar uma estrofa... Para quem pode sentir aí... O andamento... Será que ela também... É... Não... Ou ela está enfermejada... Mas vamos ter para o vinho... Essa cena... Nunca... Não... O seu ponto de vista... Sou metafórico... Alegorista... O trabalho é profeito... E perceptível... Fazer-me a frente... É inacreditável... Estou no nível secundário... Abaixo de mim... Vocês são primários... Me parar de um ato indecoroso... Isso é tipo... Me sigo doloso... Venho com dióxido de carbono... Tipo a unité... O Adamas Bono... Ia... 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 Essa cena foi gravada... No estúdio da Fat Mix... Produção do DJ Panchula... Masterização... DJ... Jota Love... Ia... 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 a necessidade de fazer uma coisa inovada para que também a nova geração assemelhe-se com o novo trabalho. Pessoal, essa aqui foi a conversa com o Mânio Chukapa, diretamente aqui do Sanduizanga. Espero que tenham gostado. Deixem a vossa opinião aí nos comentários sobre os temas que foram abordados aqui, foram mais valerios os temas relativamente à música, a curu, lambas, e à carreira do Chukapa. Deixem os nossos comentários e desde já, já, então, honrala para todos vocês. Mânio Chukapa, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez nos encontrarmos e mais uma entrevista. Então, sucessos para a tua carreira. Nós estamos aqui para dar todo o apoio o que for necessário. Obrigado, obrigado por aquele estresse. Sei que, desde então, foste alguém muito prestativo à minha pessoa, independente da gente não falar 24 ou 24 horas, mas és alguém que tens um bom mérito e já discuto desde o long time e admiro muito o teu trabalho. Olha, que não é fácil, né? A gente luta, luta e mais uma vez estamos aqui com estresse para fazer acontecer. Dizer que quem quiser me contactar, as minhas redes sociais estão em One, YouTube, Orlando Chukapa, Instagram, Orlando Chukapa, Facebook, Orlando Chukapa. O contacto para a show é o 937-57-8827. A gala beca vai para Fatmic Produções, exceptamente aí a Forever Produções, todos os integrantes de Lambas, e os bailarinos, até o compositor, que eu achei fã de Loh, e na outra série também a pessoa que nos concedeu esse espaço, que é o DJ Lango, a placa 98, 68, né? Obrigado, obrigado. E aí estamos juntos, Galgó Profeta, Dagatom Calibre, Os Baianos, Calibre 54, Jay Pelado, e há muita gente que a gente tem que mandar considerações, e nesse momento o nome foge da mentinha. Estamos juntos, família angolana, é só Kuduro, o resto é conversa, é a Kuduro em estado de evolução, One. Espresso, preplexo, trago rimas e flow e anexo, para fuxliperas e complexo, teu discurso feito...